Hoje eu estou aqui na Explosive Jiu-Jitsu com o João Paulo, que me convidou para fazer um seminário e dar um treino aqui. E também vou mostrar algumas posições que eu gosto de fazer muito, vocês podem até conferir, assistir minhas lutas. É isso aí, espero que vocês gostem das posições. Então eu estou aqui na posição da meia-aranha, o pessoal chama a meia-aranha aqui, usando sempre o meu joelho para afastar ele. E é muito importante eu defender a abraçada de pescoço, porque toda vez que ele vai abrir o pescoço ali, eu não deixo, eu sempre protejo. E quando ele está nessa postura aqui, que ele não quer cruzar o joelho, ele só está querendo me segurar mesmo, é quando eu vou atacar, eu levanto um pouco minha perna, e sento com a esgrima. A esgrima é muito importante eu envolver todo o quadril dele, eu tenho que sempre pensar como se ele estivesse sem o kimono, não se prende aonde você vai segurar, mas sim aonde a sua mão vai chegar. E segurar todo o quadril, certo? Daqui eu estou segurando o braço e eu estou segurando o quadril, então eu vou trazer ele de novo para eu poder achar o gancho. Achei o gancho, ele vai querer ir para o outro lado, eu tiro o meu gancho, eu não deixo ele engolir meu joelho aqui, eu tiro o gancho para lá, tiro o gancho, chuto, e estou nas costas. Uma vez nas costas eu trago ele para o outro lado, encaixo aqui em mura, sempre com o antebraço e não com o tríceps. Aqui em vez de vocês puxarem para passar no armlock, o que vai ser pior, ele vai subir, vocês empurram ele, passa a perna sobre a cabeça, mantém os dois joelhos fechados. E essa pressão é boa porque quando ele começa a defender o armlock, às vezes eu não preciso nem entrar a tradicional chave de bíceps para ele soltar o armlock. Só essa pressão da Kimura aqui, já põe pressão no bíceps dele, ele solta o braço e eu finalizo, sempre segurando o pulso aqui, porque muitas vezes o pessoal esquece e ele gira. Então eu gosto de segurar a mão, para quando ele girar, eu controlar, levanto o meu quadril, fazendo o meu adversário desistir. Então deixa eu voltar lá. Eu estou aqui na meia guarda de aranha, sempre protegendo. Ganhei esse espaço, vou envolver todo o quadril dele aqui. Daqui o que eu vou fazer? Eu levanto o quadril dele e troco o gancho. Ele sentindo isso, vai querer ir para a negativa. Eu só tiro o meu gancho, não deixo ele gulir meu joelho, chuto e venho para as costas. Só que mostrando mais um detalhe daqui, que às vezes, quando eu ganho esse grilo aqui, ele está com o whizzer, para não deixar ele para as costas. Mas daqui ele se sente desconfortável e começa a querer ir para o outro lado. Muitas vezes ele vai ter que abrir esse grilo. Isso. Aí eu tiro o meu joelho, chuto e já estou com o gancho. Eu chuto atrás do joelho dele com o meu gancho. Foi no segundo gancho. Cheguei nas costas. Agora eu vou entrar no quadril para dentro, trazendo ele para o outro lado. Quando ele vir para o outro lado, eu já encaixo aqui, Mura, com o meu antebraço no rosto dele. Certo? Daqui eu empurro ele, eu uso até a minha perna esquerda. Eu empurro e passo a perna. Uma vez minha perna passando sobre o rosto dele, meu pé vai lá para o chão. Bem na mão. Levanto o meu quadril. Agora, mais uma vez em tempo real. Vamos lá. Beleza, pessoal? Dois-dôs.